Olha, é uma oportunidade que a gente tem de chegar a nossa voz até o governo Sartori, para que ele sensibilize, retire a área da segurança, coloque na excepcionalidade do decreto a área da segurança pública, que o que está acontecendo hoje é muito sério, nós estamos chegando ao fundo do poço, nós precisamos contratar novos policiais, nós precisamos de investimento na segurança para combater a criminalidade que se alastra nesse estado como uma praga. Então, essa audiência pública vai ser uma oportunidade para que a gente possa mostrar à sociedade o que realmente está acontecendo dentro da segurança pública e por que esse aumento tão grande da insegurança em nosso estado.